O português que tocava no Soul Feats, né meu, ele saiu e foi tocar numa banda chamada Gardenal, que era com o Finado Leonardo, irmão do Cabrito e tal, né, e pô, foi um registro bem legal, né, que os caras fizeram lá no Estúdio 74, meu, em Santo André, e pô, o Finado Leonardo, o cara super novinho, né, meu, e era uma pegada meio mamonas assassinas, assim, né, e aí depois o português, tipo, foi tocar no La Crosta, né, tipo, quando, bem no comecinho do La Crosta, né, da Vala Records, né, mas ele não chegou a tocar no Quem Vim Ver Verá, porque ele tinha saído, o português sempre tava, assim, meio, né, aquela parada, né, tipo, vou pra igreja, ou sei lá, né, meu, confere aí. Eu tava no trono quando eu vi uma coisinha, voando do meu lado tinha o mapa da madrinha com a varinha de condão, ela bateu na minha cabeça e me disse, meu preto, o que é que tu deseja? Pode, fadinha, eu só queria cagar em paz, mas se não for possível, vamos conversar lá atrás. Você é tão bonita, teus cabelos dourados, vá na madrinha, deixa eu provar dos teus lábios. Vá na madrinha, vem aqui com seu neném, vou te pegar, mostrar o meu poder no ultramém. Você é tão bonita, teus cabelos dourados, vá na madrinha, deixa eu ser seu namorado. Vá na madrinha, vem aqui com seu neném, vou te pegar, mostrar o meu poder no ultramém. Você é tão bonita, teus cabelos dourados, vá na madrinha, deixa eu ser seu namorado. Vá na madrinha, vem aqui com seu neném, vou te pegar, mostrar o meu poder no ultramém. Vá na madrinha, vem aqui com seu neném, vou te pegar, mostrar o meu poder no ultramém. Você é tão bonita, teus cabelos dourados, vá na madrinha, vem aqui com seu neném, vou te pegar, mostrar o meu poder no ultramém. Você é tão bonita, teus cabelos dourados, vá na madrinha, vem aqui com seu neném, vou te pegar, mostrar o meu poder no ultramém. Você é tão bonita, teus cabelos dourados, vá na madrinha, deixa eu ser seu namorado. Você é tão bonita, acho que você é tão bonita, você é tão bonita. A luz, ela é tão bonita, você é tão bonita, seu neném. E você é tão bonita, você é tão bonita. Legenda Adriana Zanotto